Olá! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo de uma peça 5 looks, dessa vez com o cuturno que vocês tanto pediram. Coloquei aqui o cuturno que eu mostrei no vídeo dessa semana. Eu comprei lá na Shein, tá, gente? Eu falei AliExpress, mas eu errei. E aí o primeiro look que eu fiz, eu acho que é um dos meus preferidos, talvez? Acho que sim, que é com vestido. Um vestido curtinho, basiquinho, eu adoro, porque ele já dá bastante peso no look, né? Ele já dá bastante informação. E aí o vestido e a jaqueta jeans foi bem básico, mais minimalista, eu adoro. Esse é um vestido pink, novo, que eu tô amando. E a minha jaqueta V de Guerra da Hering, adorei esse look. O próximo look foi um look com macacão, né? Vocês sabem que eu gosto de mostrar várias opções pra vocês, né? Mostrar aqui o cuturno, ou que a peça que eu tô usando é bem versátil, que dá pra usar de várias formas. Dessa vez eu coloquei com esse meu macacão, que ele era pra ser pantacor, mas vocês sabem que na maioria das vezes não fica super pantacor em mim, porque eu sou baixinha, né? Então, ele bateu praticamente na mesma linha do cuturno, o que foi bom pra mim, porque ele não me encurtou tanto, né? Então, ele é preto, cuturno preto, macacão preto, também o fundo preto. Não me encurtou tanto, não me achatou tanto. Aí eu usei com esse macacão aí que eu tenho, que é da Renner, coloquei uma jaquetinha abertinha mesmo, pra deixar mais alongado. E essa jaqueta, acho que é, nem sei de onde que é, acho que ela comprei na da Fit, não sei, já é bem antiga, gente, nem lembro. É um off-white. Eu amei essa combinação preto e branco, bem facinho. Próximo look, ai não, esse foi meu look favorito, certeza, absoluta, absoluta, absoluta. Eu amei de paixão, eu amo, na verdade, essa composição de vários estilos, né? Mas eu não tenho nada muito romântico aqui comigo, porque não faz parte muito do meu estilo. Mas é uma das combinações que eu mais adoro com o cuturno. Então, essa saia era a peça mais levezinha, assim, que eu tinha no meu armário. E ela é super leve, eu mostro pra vocês aí que ela tem essa leveza, esse movimento. Ela tem essa fenda maravilhosa, que ajuda a não achatar tanto, né? Porque senão ia aparecer só um pedacinho da minha perna. E eu amei essa saia, é uma saia que eu tô apaixonada, da C&A. Complementei com uma camisetinha bem basiquinha, bem velha, que eu já tenho bastante tempo. Cinza, mas super daria pra colocar uma preta, uma branca, até uma colorida, enfim. Mas eu fiz um look mais preto-branco, ou preto e branco, é, branco mais ou menos, né? Porque a saia é tipo, ó, mais um preto e cinza aí. Com essa jaqueta também, que eu tenho já há muito, 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 muito tempo mesmo. Muitos anos, nem sei quanto tempo. Pretinha também, eu amei de paixão esse look. Certamente é o meu look favorito, que eu não vejo a hora de acabar a quarentena pra poder usar ele. Apaixonada nessa saia com esse cuturno. O próximo look é um look mais diferentão. É, eu não amo de paixão combinar colorido com preto, vocês sabem. Eu acho que ele dá um peso no look, mas nesse caso aqui eu gostei, porque o cuturno, ele já é pra trazer justamente um peso no look. Então dá pra perceber que foi feito de uma forma proposital, sabe? Então tem o cuturno preto, combinei aí com esse conjuntinho que eu tenho, é, pink, dessa calça pink, com o blazer pink, é um conjunto que eu comprei. E essa camiseta preta, então eu fiz questão de usar a camiseta preta justamente pra fazer o link com o cuturno. Porque se eu tivesse usado alguma outra cor, ou uma cor clara, alguma coisa assim, o cuturno ia ficar meio perdido no preto, sabe? Então eu acho que essa é uma boa dica pra usar roupa colorida com alguma peça preta. Sempre usar alguma outra coisa também preta. Então usar uma roupa toda colorida e o sapato só preto, muito provavelmente pesa. Mas se você complementar com uma terceira peça, uma blusinha, alguma coisa que ainda tenha o toque do preto pra fazer o link com o sapato, com a bolsa, seja lá o que você tá usando em preto, eu acho que ajuda muito. E foi exatamente o que eu fiz nesse caso e eu adorei. Obviamente eu acho que eu usaria esse look mais coloridinho na minha cartela, mas pra fazer a proposta com o cuturno funcionou. Esse é um look que eu amei também, mais pro frio assim, mas nem tanto, obviamente, né? Porque eu quis usar pra vocês perceberem que dá pra usar também um vestido, cuturno, que você não tem que ficar colocando jaqueta, colete, terceiras peças, dá pra usar de uma forma mais simples. É claro, né, gente, que esse look você super poderia colocar uma meia calça, mas eu quis fazer sem a meia calça, que eu acho que é mais fácil vocês visualizarem esse look. É, eu não usando a meia calça, né, e visualizarem imaginando uma meia calça do que eu colocar a meia calça e imaginar o look sem a meia calça, né? Mas é óbvio que você consegue colocar uma meia calça mais fininha, que apareça o seu tom de pele, ou até se tiver muito frio, uma meia calça mais grossa, até colocar uma legging por baixo pra ficar mais quentinha. Esse vestido, ele já é bem quentinho, ele tem essa golinha mais alta também que ajuda a esquentar, eu adorei. E aí, obviamente, né, se tiver muito frio, você coloca a meia calça, uma legging por baixo da meia calça também, que é um truque bom, coloca uma blusa de frio, uma jaqueta e tá tudo certo. Mas eu amei esse lookzinho aí, mais meia estação, que a gente anda vivendo. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!